Olá, bem-vindo ao nosso 11º encontro. Olha, já são 11 encontros juntos e eu quero agradecer a você que tem seguido as redes sociais da Igreja do Naspe, você que tem acompanhado, você que tem recebido o link pelas redes sociais, tem aberto, tem assistido, tem curtido, tem compartilhado. Muito obrigado, obrigado de verdade. A ideia desse projeto é que é abençoar a sua vida. Enquanto nós somos abençoados por Deus, compartilhamos essa bênção com você. E eu peço a você, meu querido amigo, amiga, que ainda não é inscrito no canal, eu sei que para você pode não custar nada, mas para nós é muito importante que você se inscreva. Se inscreva no canal, ative as notificações, eu quero participar um pouco mais com você da vida, tá bem? E vamos entrar então no estudo da lição dessa semana? Lição número 11. Feche os olhos, vamos orar. Bondoso Deus, nos guia, Senhor, na recapitulação desse estudo. Orienta-nos, ajuda-nos a aplicar essas lições em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Bom, o tema da lição é apostasia do povo. Bom, apostasia é o abandono de uma decisão verdadeira que foi feita. E aqui o próprio título já nos mostra que essa lição vai ser um assunto um pouco pesado. Um pouco pesado, mas bem perto da realidade que hoje vivemos em muitas igrejas. O verso para memorizar se encontra em Nemias, capítulo 13, verso 22. Acompanhe comigo. Vai dizer assim, olha, Também mandei aos levitas que se purificassem e viessem guardar as portas para santificar o dia de sábado. Também nisto, Deus meu, lembra-te de mim e perdoa-me segundo a abundância da tua misericórdia. Nemias, ele precisou se afastar e esse afastamento se encontra registrado entre o capítulo 12 e 13 do mesmo livro, do livro de Nemias. Nós não sabemos quanto tempo Nemias ficou fora. O que sabemos é que houve um período que ele se ausentou de Jerusalém para a Medo-Persa. E foi nesse período que a corrupção teve início, que a apostasia teve início. Porque ao voltar, Nemias encontra um reino diferente daquele que ele tinha organizado, deixado, que ele tinha restaurado. E quais foram as primeiras coisas que ele percebeu? Ele percebeu o seguinte, a liderança estava corrompida. A lição vai trazer para nós que, pelo menos na sequência que o autor apresenta, o primeiro grupo que foi corrompido foram os sacerdotes. Nós estamos falando de uma liderança corrompida no templo. E o que ele encontra quando chega no templo? Ele encontra o sumo sacerdote Eliasib, permitindo que Tobias, um amalequita, está certo? Um amonita, perdão, um amonita, more dentro do templo. Olha que absurdo! Pela forma com que os versos nos apresentam, parece que houve uma aliança entre Tobias, o amonita, e Eliasib, que deveria ser judeu, pois era o sumo sacerdote. Bom, pensa comigo, eles já não tinham uma aliança com Deus? De fidelidade a Deus? O que que Eliasib estava pensando quando fez uma aliança com alguém que vem de um povo que Deus tinha dito que era para eles se afastarem? Já tem alguma coisa errada aí. Segundo ponto que nós percebemos aqui, Eliasib colocou Tobias para morar em um lugar do templo onde era para ser guardadas as ofertas e os dízimos. Bom, peraí, como assim? É verdade. Eliasib permitiu que Tobias morasse em um dos quartos do templo onde ficavam as ofertas. Isso também nos leva a pensar, onde estavam sendo postas as ofertas e os dízimos? Sabe, amigo, aqui nós começamos a perceber os primeiros erros quando nos afastamos do propósito de Deus para a nossa vida. Primeira coisa, guarda isso. A casa de Deus não é um albergue. A casa de Deus, a igreja, não é lugar para ninguém morar. Não é. Ninguém morava no templo. E hoje, as igrejas não devem ser albergues também. Não corra o risco de achar que você pode colocar alguém que está em dificuldade para morar na igreja. Não deve. Não deve. Sabe por quê? E eu peço que você tenha misericórdia de mim, no que eu vou te falar. Ouça essas palavras com amor. Se nós queremos realmente ajudar alguém, não é colocando ele para morar na igreja que você vai ajudar. Coloque ele na sua casa. Não, mas na minha casa não. Então por que na casa de Deus pode? Hoje em dia, se você coloca alguém para morar na igreja, dependendo do tipo de pessoa que está ficando lá, daqui a pouco ele está processando a igreja e você e todo mundo. Sabe, a igreja não é um albergue. A igreja é um lugar onde nós buscamos louvar a Deus, oferecendo adoração a Deus naquele dia. Não é para você colocar gente para morar lá dentro. Não crie uma raposa no galinheiro. Você não conhece a pessoa. Outro ponto importante. Presta atenção. Presta atenção. Cuidado ao ajudar desconhecidos. Muito cuidado. Eu não estou dizendo que você não deve ajudar. Eu estou te pedindo para ter cuidado. Tome cuidado. Nós não sabemos hoje a real intenção das pessoas. Então antes de pegar um desconhecido, colocar dentro da sua casa ou do seu carro, pense bem. Pense muito bem. Existem muitas pessoas más, que se aproveitam da tentativa de ser puro de muitos outros. não seja tão inocente assim. Ajude sim, mas ore muito a Deus, pedindo que coloque alguém sincero no seu caminho. E levá-lo para morar na casa de Deus, não é o melhor lugar. Não é o melhor lugar. Bom, qual foi a reação então de Neemias, quando chegou e viu tudo isso? Sabe o que ele fez? Eu vou te falar o que ele fez. Ele entrou na casa de Tobias, que era o templo da casa do Senhor. Entrou lá, pegou todos os móveis e rapidamente jogou tudo para fora. Jogou tudo para fora. Limpou o local, porque lá não era lugar de ninguém morar. Lá era lugar de se colocar os dízimos e as ofertas. Sabe o que isso me chama a atenção? Se existia alguém morando no depósito dos dízimos e as ofertas, aonde estavam sendo postos os dízimos e as ofertas? Você já parou para pensar nisso? Porque no lugar determinado não estava. E isso levanta aqui uma outra luz na nossa mente. O povo estava sendo infiel. O povo abandonou sua fidelidade. E sabe o que me chama mais atenção? Se voltarmos lá na lição número 8, lá na lição 8, nós temos a aliança que o povo fez com Deus. E dentro dessa aliança vem o seguinte, o primeiro item da aliança está na lição 8. Vai dizer assim, olha, não realizar casamentos mistos. Casamentos que pudessem levar à idolatria. Segundo ponto, praticar a verdadeira observância do sábado sem distinção com transações comerciais. Terceiro ponto da aliança que fizeram, cumprir o cancelamento da dívida e observância do ano sabático a fim de cuidar dos pobres e dar-lhes liberdade. E o quarto ponto da aliança, sustentar financeiramente o templo, seus serviços e suas equipes, trazendo as primícias dos frutos, os primogênitos e os dízimos, assegurando a continuação da adoração verdadeira. Sabe o que percebemos aqui? que o povo tinha abandonado a aliança de Deus totalmente. Começando pelos dízimos. Eu tenho uma coisa importante para te dizer. Presta atenção nisso. Eu sei que em todos os lugares existem homens que são tentados a corrupção financeira. Eu sei disso. Não vou ser ingênuo ao ponto em dizer que todos são honestos. Não é uma questão de honestidade, é uma questão de ser humano. O ser humano é corrupto. Por mais que ele se esforce para ser uma pessoa boa, uma pessoa correta, há corrupção no ser humano. Só que isso não é motivo, meu amado amigo, minha amada amiga, de nós retermos a parte que pertence a Deus. Seja fiel nos dízimos e nas ofertas. Seja fiel. Não foi a igreja que pediu, foi Deus quem determinou. Em sua aliança com o povo, o dízimo está incluído. O dízimo pertence a Deus. Mas você pode falar assim, pastor, mas é mal administrado. Mas tem gente roubando, tem gente metendo a mão. Eu entendo. Mas olha, guarda o que eu vou te dizer. O dízimo não é para enriquecer a igreja. O dízimo é para nos dar uma realidade de que tudo que temos pertence a Deus. O dízimo não é para mexer com a igreja. O dízimo é para mexer comigo. O dízimo não é para a igreja entender. O dízimo é para eu entender. O dízimo, a parte que pertence a Deus, não é porque Deus precisa do meu dinheiro. Na verdade, sou eu quem preciso dizimar para me desapegar com o dinheiro que tem levado tantos à perdição. Eu não sei quais são os seus motivos para reter o dízimo. Eu não sei. mas uma coisa eu vou dizer para você, meu amigo, minha amiga. Seja fiel, independente da situação. Seja fiel. E Deus prometeu abrir as janelas do céu sobre nossa vida. Sabe, Deus não está pedindo para você investir nele seu dinheiro. Deus está pedindo para você obedecer. Se atreva, faça um teste. Combine com Deus, fala, Senhor, olha, eu quero ser fiel no dízimo. Faça um teste de três meses, quatro, e peça que Deus se revele se isso for realmente ainda a verdade. E eu te garanto que a resposta de Deus vai ser inesperada para você. Você vai ficar assim, olha, embasbacado de como Deus vai abençoar a sua vida. Experimente. Faça uma experiência. O diabo vai fazer de tudo para atrapalhar você. Tudo. mas eu te peço, seja fiel ao Senhor, devolva o que é dele para que Deus possa abençoar a sua vida de novo. Sabe, outro ponto importante quando dizimamos e ofertamos é que com esse dinheiro muitos outros obreiros, muitas outras pessoas podem ser alcançadas porque pastores, padres, bispos são pagos pelo dinheiro que entra na igreja. Sabe? E eles sobrevivem disso. Eu sou o pastor. e eu recebo um valor da igreja mensal para a minha sobrevivência. E eu sei que esse valor vem da fidelidade dos irmãos. Aqui em Nemias o povo deixou de ser fiel. E sabe qual foi o resultado? Os levitas tiveram que fazer outra coisa. Eles tiveram que trabalhar em outras coisas. E o serviço no tempo ficou abandonado. Sabe, meu amigo, minha amiga, esse material que está sendo oferecido a você, esse material, você o tem, o recebe, e eu tenho esse período aqui para estudar e conversar com você porque são dos dízimos que vem o meu salário. E eu quero pedir a você que seja fiel para que outros se levantem em outros lugares levando a palavra do Senhor. Mas, pastor, tem gente roubando. Escuta o meu conselho. O dinheiro que nós dizimamos não pertence a Deus? e eu acredito que sim. Então, é com Deus que nós temos que falar. E se for para falar sobre isso, se você sabe quem é que está fazendo esse errado, esse roubo, eu vou te aconselhar a seguir Mateus 18. Vá você e ele só e diga para ele que está errado o que ele está fazendo. Se ele te ouviu e abandonar, você ganhou seu irmão. Mas, se ele não te ouvir, volte lá como a testemunha e o advirta de novo. Se ele não te ouviu, meu amigo, leve para o seu chefe, o chefe dele. Leve para a comissão da sua igreja. Deixe Deus agir e hajamos da forma com que Deus determinou para que possamos ter uma vida mais feliz. Quando retemos o nosso dízimo, retemos as bênçãos. Quando nós não reconhecemos quem Deus é pela forma com que manifestamos nossa vida financeira com ele, como é que Deus vai nos abençoar com finanças e com bens. Sabe, meu amigo, os dízimos e as ofertas são para manter a obra do Senhor. E eu espero que você seja fiel. Você já teve uma experiência bacana com dízimo, por ser um dizimista? Você já teve uma situação maravilhosa? Escreve aqui embaixo nos comentários. compartilha comigo essa bênção que você recebeu. Outro ponto importante que a lição vai comentar aqui é sobre o sábado. É sobre o sábado. Sabe, você pode não concordar, você pode falar assim, pastor, olha, eu acho, eu não creio, eu entendo. Mas uma coisa eu preciso dizer para você. quem disse que o dia de guarda é o sábado foi Deus. Não foi um homem, não foi, foi Deus. O primeiro homem que recebeu o sábado para ser guardado foi Adão. E Adão representa todas as famílias da terra. O sábado não foi para os judeus, o sábado não foi para Judá, o sábado não foi para os hebreus, o sábado foi para a humanidade. Foi Deus quem colocou. E a Bíblia tem o sábado como o único dia de guarda. Se você, assim como eu, acredita na Bíblia como uma verdade, você vai acreditar, eu espero, que o sábado é o dia que Deus escolheu. Mesmo que os homens tenham mudado, Deus nunca mudou o seu dia de relacionamento com a gente. E o que estava acontecendo? O povo estava trabalhando aos sábados, lá pisando os lagares, fazendo suco. Era só a maneira de sobreviver, de vender. Nós tínhamos também vendedores trazendo peixes e outras coisas pelas ruas de Jerusalém e os portões ficavam abertos. Nemias, então, tomou uma atitude quanto a isso e uma atitude radical. Ele manda que sejam fechados os portões da cidade. Então, os vendedores ficam lá de fora da cidade, ele ameaça os vendedores. Sabe, Nemias era um líder nato que estava pronto a se desgastar pelo povo que Deus confiou em suas mãos. Deixa eu perguntar uma coisa para você. Você tem evitado as coisas que te levam a transgredir o dia do Senhor? Talvez, para alguns, a tentação seja a televisão no sábado. meu amigo, sai de casa. Para outros, a tentação é o trabalho. Ele está em casa, mas está pensando no trabalho. É hora de você começar a pegar sua família e sair para pensar em outra coisa. São as amizades que no dia de sábado sempre estão falando assuntos que te levam a ficar pensando nas coisas da semana? Meu amigo, troque o seu círculo de amigos. Eu falei isso em vídeos anteriores, e vou repetir, algumas amizades são tóxicas para o cristão. Não que você tenha que odiar as pessoas, mas é interessante que você se afaste um pouco e depois que consiga estabelecer suas rotinas, você pode reaver essa amizade. Mas em períodos críticos de mudanças, se afastar de pessoas faz parte do processo. Está certo? Neemias se coloca a disposição de Deus para corrigir as coisas erradas que o povo estava fazendo. E você, pai de família, você que é a mãe da família, você tem feito isso na sua casa? Talvez você não possa mandar trancar a porta do seu condomínio, do seu prédio, mas você pode controlar muito bem o que é assistido na sua casa. sabe? Neemias leva o povo a refletir, mostrando tudo que está errado e hoje nós nos concentramos nos dízimos e no sábado. Meu amigo, minha amiga, você quer saber o fim das ações que você está tomando agora? Olhe para os seus pais. Neemias fala assim, olha, não foi assim que seus pais fizeram? Ele se referia ao que Israel já tinha feito e olha o que Deus tinha feito com eles. Olha o que a idolatria, olha o que o abandono da guarda do sábado fez com esse povo. Veja o que reter os dízimos, não respeitar o ano do jubileu fez, os levou a serem escravos em uma terra distante. Meu querido amigo, minha querida amiga, veja como uma interpretação errada das coisas levam a decisões impensadas. Nós encontramos no início Neemias ali firme com a guarda do sábado. O povo entendeu isso, eles não entenderam o princípio, mas entenderam a ação. O problema é que quando nós avançamos, quando nós avançamos uns 400 anos à frente, 420 anos à frente, nós encontramos os fariseus saduceus interpretando essas ações de maneira estranha. E você vai encontrar relatos assim lá em Mateus 12, 1 a 8, Marcos 13, 1 a 6, Lucas 6, 6 a 11, João 5, 5 a 16. São os textos que a lição traz com os fariseus criticando Cristo por estar fazendo os milagres no sábado. olha, eu gostaria que você pensasse comigo, abre a sua mente um pouco para a discussão seguinte, o que é trabalho no dia de sábado e o que é fazer o bem no dia de sábado. São duas coisas diferentes. Jesus não trabalhou no sentido do que nós entendemos como trabalho. O trabalho aqui, condenável pela lei, é o trabalho remunerado para o bem próprio. diferente de quando eu me disponho para oferecer horas do meu dia em benefício de outrem. Jesus, quando curou pessoas, ele fez o bem, as libertou de um fardo. Sabe, eu peço que você pense comigo. Alguns usam esse argumento. Oh, Jesus foi condenado para fazer isso no sábado. Mas quem estava condenando Cristo? Eram pessoas indignas da função que estavam. e eles não fizeram isso preocupados com a lei. Eles fizeram isso preocupados com sua posição. Meu amigo, minha amiga, Deus separou um dia, um dia para vivermos para ele, com ele e com os outros. O objetivo de Neemias era trazer harmonia na obediência dos requisitos da aliança para que essa harmonia na obediência refletisse refletisse no melhor relacionamento entre o povo e Deus. Hoje, a intenção da Bíblia e a minha intenção aqui com você é equalizarmos as ações e lições que tiramos desse estudo para harmonizarmos com a aliança de Deus e juntos renovarmos a nossa aliança com Deus e o nosso relacionamento com o próximo. meu desejo é que você pratique essas lições tiradas dessa lição de Neemias colocando os seus dízimos em dia com Deus suas ofertas e tendo um relacionamento não é só entregar o dinheiro não, é se relacionar com esse Deus dizer para ele quanto está custando para você devolver o que é dele e quanto custa para você ofertar converse com Deus sobre isso coloque sua vida financeira em dia e o segundo ponto Deus escolheu um dia um dia da semana para que tenhamos um relacionamento verdadeiro com ele e com as pessoas se você quer mais informações sobre isso deixe aqui nos comentários eu pessoalmente vou entrar em contato com você meu desejo é que Deus o abençoe dirije sua vida e que possamos renovar nossa aliança de fidelidade com Deus posso orar com você feche seus olhos bom Deus abençoe esse amigo essa amiga que está acompanhando o conteúdo dessa semana ilumina o caminho dele ou dela pai dirija a vida deles e nos guarda do mal ajuda-nos a praticar esses ensinos em nome do Senhor Jesus Cristo que Deus abençoe você um forte abraço nos vemos na semana que vem até lá a próxima tchau 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 Legenda Adriana Zanotto